Faça essa oração para aumentar suas vendas e atrair clientes. Senhor meu Deus e meu Pai, Criador dos céus e da terra, te pedimos neste momento, Senhor, para que tu venhas trabalhar e aumentar nossas vendas, atraindo novos clientes, mantendo o que temos. Que esta loja, este comércio, venha sair do vermelho, meu Pai. Que cada comerciante que fizer essa oração possa ser abençoado com muitas vendas. Que haja um crescimento muito grande e essa pessoa saia do vermelho. Abençoa todos que fizerem essa oração com muitos clientes. Em nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Que assim seja. Amém. Amém.